Os Anjos da Estrada já estão atendendo há algum tempo aqui no Mato Grosso. É um trabalho do estado de São Paulo que foi estendido para cá e Alto Garças solicitou o atendimento deles aqui no nosso município. Eles trabalham com alguns atendimentos na comunidade, entre eles a saúde da mulher, que são exames de mamografia e nós disponibilizamos os profissionais do nosso município para estarem entrando em conjunto com eles para fazer o atendimento de preventivo. Bom, secretário, é sempre bom a gente lembrar também, então a população que está assistindo essa matéria agora, qual é o período que essa carreta vai estar aqui no nosso município? Hoje ela vai ficar durante o dia, até as 5 da tarde e amanhã, das 7 e meia da manhã às 5 da tarde. E como que funciona esse atendimento aqui? Esse atendimento nós fizemos uma busca da fila de espera, que nós tínhamos uma quantia grande, razoável e a partir daí nós fomos atrás dessas pessoas que estavam aguardando e hoje serão atendidas. Mas é possível aquela população que está nos assistindo agora, que tem que fazer esses exames que foram citados pelo senhor, chegar hoje aqui e tentar esse atendimento? Caso tenha disponibilidade de vaga, serão atendidas sim, mas nós estamos dando prioridade para aquelas que estão aguardando há algum tempo. Bom, vice-prefeito, e não deixa de ser também um investimento importante aqui para o município de Alto Gás, essa visita, ainda mais voltada na área da saúde, que eu acho que é o principal intuito de investimento da gestão. Bom dia. Bom dia, sim, com certeza. Bom dia a todos. Para nós é motivo de alegria, quero aqui já agradecer ao Domingos, a toda a equipe da Secretaria de Saúde, que não mediu esforço para que isso acontecesse, porque a gente tem que mobilizar toda a secretaria. Então, com esse atendimento, hoje a gente consegue atender toda a espera e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente sabe que a saúde da mulher é muito importante, que essa prevenção, tanto da mamografia como do preventivo, caso tenha alguma alteração, um tratamento precoce é melhor para toda mulher. E a gente tem acompanhado a Secretaria de Saúde sempre em busca desses especialistas, sempre vindo especialistas aqui no município, justamente porque eu acho que esse que é o principal intuito, diminuir a fila de espera aqui em Alto Gás. Sim, com certeza. Nós sabemos que nós temos essas demandas, então o secretário não mede esforço para que isso aconteça. Sempre vindo especialistas e quando a gente, no ano passado, trouxemos a carreta da oftalmologia em parceria com o Tribunal de Justiça, hoje os anjos na estrada, e a gente quer sempre estar trazendo esses profissionais, essa demanda que nós precisamos ir para fora para fazer uma mamografia, então a gente trazendo o nosso município e conseguindo zerar a fila de espera.